E agora temos a participação da rádio comunitária Timon FM, de Timon, no Maranhão, com o Leal Filho. Alô, Leal, bom dia! Bom dia, bom dia a todos que estão nos dando essa oportunidade de fazer uma pergunta ao ministro Gastão Vieira. Ministro, parabéns aí pelos números do turismo do Brasil, viu? São maravilhosos. Nós estamos vendo aqui essa pesquisa feita através do ministério que o senhor dirige, feita pela Fundação Getúlio Vargas, são maravilhosos números. Mas eu queria fazer uma pergunta, ministro, relacionada aqui à nossa terra. Por sinal, o senhor é conterrâneo nosso, parabéns aí por estar com esse ministério. É que aqui em Timon veio um dinheiro, um recurso do Ministério do Turismo, que beneficiou bem a nossa cidade. Um parque de exposição, que ainda está inacabado, um centro artesanal que está por inaugurar, e obras de asfalto, asfaltamento em vias públicas do município de Timon. Por sinal dessa parte de asfaltamento, o último recurso que chegou foi em maio, aqui no nosso município. Eu gostaria de perguntar ao senhor, é o seguinte, se esses recursos, se eu tenho conhecimento como é que andam, como é que eles estão sendo tratados aqui no município de Timon, como é que estão essas obras desse dinheiro, e se é normal o Ministério do Turismo mandar recursos para as cidades, para a infraestrutura urbana de asfaltamento nas vias públicas. Bom dia. Bom dia, Leal. O Ministério do Turismo tem todo um procedimento natural para não só a liberação, como para a fiscalização de recursos financeiros que são encaminhados diretamente pelo Ministério ou via emenda parlamentar. Portanto, essas obras de Timon devem estar dentro desse processo natural existente no Ministério. E se você tiver, assim, alguma solicitação de um esclarecimento mais detalhado, farei com o maior prazer para você. É só você se dirigir à nossa assessoria que as informações lhe serão encaminhadas. Sei que existem emendas parlamentares destinadas ao município de Timon, algumas em andamento, já com o contrato assinado com a Caixa Econômica Federal, outras que vão ser ainda liberadas, mas é muito difícil, assim, responder de pronto a você especificamente sobre essas obras. Razão pela qual, repito, você pode nos procurar via nossa assessoria, que teremos o maior prazer de encaminhar as informações. Alguma outra pergunta, Leal? O companheiro Márcio Beckmann, aqui do Jornal dos Cocais, da Rádio Timon FM. Bom dia, Luciano. Bom dia, Márcio. Bom dia, ministro. Bom dia, Márcio. Bom dia, Márcio. O contrato900, realmente, dos valores dos montantes que foram depositados do convênio das emendas parlamentares. Mas, com certeza, a sua assessoria vai investigar essas informações que nós estamos passando. Porque é a cidade de Timon. É a terceira cidade, quarta cidade do Estado. Mas a minha pergunta, ministro, em relação aos dados que a gente está vendo aqui, que o Nordeste está no roteiro dos brasileiros e está no roteiro também daqueles voos internacionais. O Nordeste é uma beleza, apesar de que de vez em quando a gente vê algumas críticas sulistas em relação aos nordestinos. Mas a minha pergunta, em relação, ministro, é a esses pontos turísticos que não têm essa estrutura. A gente viu aqui num governo estadual fazer um projeto Caminho das Águas. Isso o quê? Dando um pulo, incentivando os locais turísticos que se encontram, por exemplo, no Maranhão. Nós temos uma barreirinha, temos vários locais punidos que deveriam ser incentivados para receber, recepcionar o turista. Há dinheiro, há orçamento para esses investimentos aqui no Nordeste e principalmente no Maranhão? Olha, o orçamento do Ministério do Turismo, ele comporta perfeitamente um chamamento, como estamos fazendo, para que sejam apresentados aos ministérios, via edital, obras de infraestrutura que, do ponto de vista local dos estados ou dos municípios, mereçam o apoio do Ministério. Aí vamos iniciar uma discussão. Nós temos um plano nacional de turismo que, até o final do mês de março, com certeza, vai ser apresentado, na sua versão mais atualizada pela presidenta Dilma. E, dentro daquele plano, nós temos as oito diretrizes básicas que vão nortear o apoio do Ministério do Turismo. Estando dentro do plano aquela obra de infraestrutura, com a mais absoluta certeza, o Ministério do Turismo vai examiná-las e, consequentemente, apoiá-las. No caso do Estado do Maranhão, você citou barreirinhas. Os lençóis maranhenses são realmente uma atração turística única no mundo, despertam o interesse dos estrangeiros e dos brasileiros de uma forma muito consolidada. Eu gostaria de anunciar que, agora, no final do ano, nós firmamos um convênio com a Secretaria de Meio Ambiente, com o Instituto Chico Mendes, para fazer o, vamos dizer, a requalificação do parque. Vamos estudar o parque, vamos proteger-os, vamos ver o que é possível ser permitido, o que vai ser proibido dentro do parque. Esse é um passo importante para que a gente possa preservar e abrir ao turista, ao mesmo tempo, esta maravilha da natureza, que são os lençóis maranhenses, o Parque dos Lençóis de Barreirinhas.